Ah não, seguidores, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Papa Asiático, meu nome é Raquel. Hoje eu tô aqui pra comer um lanchinho da noite, aqui junto com vocês. E o que eu trouxe? Isso mesmo, gente, o famoso toboqui é de cebola com manteiga, tá bom? E o meu refrezinho também aqui, ó, tá mostrando pra vocês, é um refrigerante de manga, ó, geladinho, gente. Gente, enfim, e como eu disse, o toboqui aqui, que eu vou comer aqui com vocês, ele é de cebola com manteiga. Eu já fiz um vídeo anterior, um dia eu experimentei um que era apimentado, esse não tem pimenta, tá? O outro ficou muito ralo, caldo, enfim, mas esse eu busquei fazer certinho, entendeu? Ficou bem grossinho e vou estar experimentando aqui com vocês, que o outro eu não gostei, tá, gente? Então, vamos lá, né, experimentar. Ficou bem grosso, gente, ó. Ficou bem, assim, pregado, assim, no topo, né, que é no arroz, né, no bolinho de arroz. Hum, hum, hum. Gente, amei o caldo. Sabe o molho? Hum, é meio docinho, sabe? Hum, delícia. Com certeza, eu comprarei de novo. Deus te dá. Mas, gente, olha. Como é que ele está mostrando para vocês? Ó. Ó. Ó, tá bem grosso o molhinho, olha. Delícia demais. E já vou experimentando aqui, né? O meu reprisinho de manga, né? Combinação perfeita. Acertei muito na minha escolha. Como eu posso dizer? A massa do tô, ela assim, é bem pegajosa, sabe? Bem... Não é fininha, é uma massa de arroz, gente, ela é mais grossa. Né? E mais um molho. Amei. Amei mesmo. E dessa vez eu queria ser pimenta. Então, fui lá e eu vi lá na shopping, na loja, que é a Otogui, é o mercado Otogui, que fica em São Paulo, tá? Eu vou colocar o link da página deles aqui na descrição do vídeo. E eles colocaram lá que não tem pimenta. Tinham colocado lá na descrição do produto que não tem pimenta. Eu falei, eu vou comprar. E olha que coisa boa. Hum... 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 Isso aqui enche, viu, gente? Isso aqui enche. Forcei uma massinha de arroz. Enche. Pra como se eu estivesse comprando prato de arroz. Na verdade, tá me enchendo mais do que eu comendo prato de arroz, né? Hum... A gente sabe que a Coreia, os coreanos, cortam de... Muito das coisas assim, agerdose. Sabe? Com o lado docinho, a mesma coisa sendo salgada. Com isso aqui, eu tô gostando. E logo que eu vi a quantidade, eu falei assim... Nossa... Nossa, que... Devia que ser mais de um... De um pacote, né? Mas agora eu comendo? Realmente, só pra mim, tipo, eu que tô comendo? Tá tranquilo. Aliás, se tiver mais uma pessoa, aí compra mais meu pacote. Mas tá tranquilo, viu, gente? Tranquilo. Hum... Deliciar. Então, na primeira vez que eu comprei... Que foi apimentado... Eu fui assim... Como eu não tinha gostado, né? Quem assistiu aí o vídeo, eu vou deixar também o vídeo... Que eu fiz... No passado, aí... Comendo toboqui, foi apimentado... A minha reação. E como eu não tinha gostado... Eu falei... Não. Né? Tá alguma coisa errada. E aí, eu resolvi pedir de novo... Mas dessa vez, com um novo sabor, né? Que é esse de cebola com manteiga. Pra ver se... Entendeu? E tá muito bom. O refri de manga, então... Fazer igual de... Eu só comeria um, assim... Só um mesmo, entendeu? Porque passando disso, já se torna enjoativo, né, gente? Eu não aguentaria comer. Mas eu acho que se fosse um pouco mais salgado, acredito que ia ficar melhor ainda. Então, deixa eu ficar melhor. Hum... O refri... Ele tem uma corzinha meio amarela. Sabe? Meio creme. Hum... Será que delícia, gente? Eu amo refrigerantes, assim... De outros sabores, sabe? Amo as tradicionais. Mas... Outros sabores... Sabe, inovando? Sabores que não tem aqui no Brasil. Hum... Amo. Esse é o meu lanche noturno. Eu quis comer aqui junto com vocês. Hum... Hum... Eu espero que vocês também estejam comendo na casa de vocês alguma coisa. Pra me acompanhar. Pra ninguém ficar com fome. Uhum. Meu penúltimo pedaço. Hum... 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 E lá pra semana que vem, por aí... Esse quadro volta de novo, viu? Fiquem atentos. Hum... 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 Nossa, esse refrigerante de manga aqui... Eu vou comprar outras vezes, viu? Hum... 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 Muito bom. Hum... Olha, gente, ó. Sobrou só o caldo, ó. Hum... Hum... Tem bem, assim, um gosto, assim... Dá pra ver que é amanteigado. Eu não sei se foi... Comentários desse... Desse toboqui... Que falaram que realmente... Que tem gosto de salgadinho... Salgadinho, assim... Skinny... Essas coisas... Tem... Tem um pouco. Ai, gente... Tô aqui com garfo, era pra tacar a colherzinha. Pra tá raspando esse caldo, né? Hum... E... Eu tenho... Aí... Tá aqui em casa... Queijo parmesão. Eu quero colocar um pouco nesse caldinho aqui... Pra ver como que fica. Pera aí. Toda vez que eu faço vídeo assim... Eu lembro muito do... Dos artistas aí... De K-pop... E do DIN... Fazendo lives, né? E aí eu fico, mano... Me sentindo uma... Uma... Topstar. Pois é, coloquei aqui, ó... Um pouco de queijo parmesão. Vamos lá. Ah, ficou gostoso. Eu acho que eu coloquei mesmo. Claro que eu amo queijo parmesão. Mas deveria ter colocado menos. Porque aí o queijo parmesão... Meio que tirou o sabor do caldo, né? Eu coloquei. Acho que eu coloquei demais. Enfim... Mas olha, gente... Gostei muito da experiência. Tá? Aigur... Hum... Tô tentando raspar tudo. Agora aqui. Meu refrigerantezinho, né? Mango... 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 Delícia, gente. Nossa. Ai. E eu sou dessas que eu amo manga. Amo a fruta manga. Amo manga na comida. Amo manga. Amo suco de manga. Amo tudo. Refrigerante de manga. A primeira vez que eu tô provando? Amei. Realmente a gente fica querendo dançar, né? Quando a gente come uma coisa boa. Né? É isso. Eu gosto de sentir mesmo, assim, sabe, gente? O gosto, assim, sabe? Hum... Gente, que delícia. Pleníssima. Esperando o meu bebê de voltar. O nosso J-Hope também. Ai, gente. 2024. Será um ano muito abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Desculpa, gente. Desculpa, gente. E... É... Isso aqui. Uma lata dessa. Com um pacote de toboqui. É mais do que suficiente pra você encher, gente. Sério. Até pra mim que como, assim... Mais do que muitas pessoas. Ai, que delícia. Sério. O duro é isso aqui, né? Que vem escrito, né? Excesso de calorias e excesso de açúcares. Ai, ai. Ai, ai. Tá acabando. Ai, gente, que delícia. Não dá pra beber sempre. Mas, assim... Né? Até porque... Não faz bem, né, gente? Ficar sempre bebendo refrigerante. Mas, que é gostoso, é. E ainda, em outro momento, se Deus permitir, quero comprar de novo. Tomando até a última gota. Obrigada, gente. Por estarem aqui junto comigo. E mais um vídeo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já coloca o seu dedo aqui no like. Tá? Curta pra ajudar esse canal a crescer mais e mais. Se inscreva, gente. Tem muito novos usuários. E o YouTube me avisa, né? Onde eu pude estar percebendo que muitos novos usuários ainda não são inscritos. Pessoas que passam por aqui, mas não se inscreveram ainda. Ainda não colocaram, não ativaram o sininho. Não se inscreveram. Então, gente. Ajuda aqui, amiga. Se inscrevam pra vocês não estarem perdendo o vídeo ainda. Tá bom? Vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, às 13 horas, horário local, aqui onde eu moro. Duas horas, horário de Brasília. Tá bom? E é isso, gente. Tá? Até uma próxima. Até o próximo vídeo. Esse vídeo eu vou estar postando no sábado, né? Então, vai ser fora da ordem, né? Daqui dos dias que eu posto aqui no canal. Mas é por uma boa razão, né, gente? O produto chegou, né, horas antes, né? No final da tarde passada. E, né, eu tinha que vir aqui postar. E é sobre isso. Tá bom? Anjão!